Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender algumas expressões com right. Get something right. Acertar algo. Ele acertou cinco perguntas. He got five questions right. He got five questions right. Go right. Dar certo. As coisas estão dando certo. Things are going right. I'll be right back. Volto logo. Já volto. Não se preocupe. Já volto. Don't worry. I'll be right back. Don't worry. I'll be right back. The right thing. A coisa certa. The right thing. A coisa certa. Fizeram a coisa certa. They did the right thing. They did the right thing. Eat right. Comer direito. Alimentar-se corretamente. Ela disse que vai tentar comer direito. She said she will try to eat right. She said she will try to eat right. All right. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, então. All right, then. All right, then. All right. Com certeza. Eles vão vencer com certeza. They will win our right. They will win our right. On the right track. No caminho certo. Eles estão no caminho certo. They're on the right track. They're on the right track. Right. Direito. Eles têm o direito de morar lá. They have the right to live there. They have the right to live there. Right-handed. Destro. Que usa a mão direita. Ele é destro. He is right-handed. He is right-handed. It seems right. Parecer certo. Pegar bem. Não parece certo perguntar a eles sobre isto? It doesn't seem right to ask them about it. It doesn't seem right to ask them about it. Right here. Bem aqui. Aconteceu bem aqui. It happened right here. It happened right here. In the right place at the right time. No lugar certo e na hora certa. Ela estava no lugar certo na hora certa. She was in the right place at the right time. She was in the right place at the right time. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei aqui no vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva em nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo nosso podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class.